Música 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 A gente fez esse lembrar Outras coisas me faz chorar Já não quero mais catar Música Tu me confonde e eu vou chorar Quantas coisas me fazem chorar Chega, DJ Tchau, tchau, bom, bom Alô, mais uma Tudo bom? Tudo bom? Mais uma Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Ajuda-se sem lembra Ótas coisas me faz chorar Tchau, 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 tchau No microfone eu vou chorar Ajuda-se sem lembra Outras coisas me vão chorar Já não tem mais cantar e pá No microfone eu vou chorar Às vezes sim eu lembro Outras coisas me vão chorar Já não tem mais cantar e pá No microfone eu vou chorar Às vezes sim eu lembro Outras coisas me vão chorar Já não tem mais cantar e pá No microfone eu vou chorar Às vezes sim eu lembro Outras coisas me vão chorar Já não tenho mais cataripa, no meu microfone eu vou chorar Às vezes em si eu lembro, outras coisas me faz chorar Já não tenho mais cataripa, no meu microfone eu vou chorar A família que me dava e falava que não foi tua família Eu partilhava a vida que ela defendia das donas de você Olha quem que já postou, seu livro na minha casa Mais uma música!